Na representação de um fenômeno, podemos usar descrições, tabelas, equações matemáticas e gráficos. Sem dúvida, os gráficos apresentam grande vantagem em relação às demais formas. É mais fácil visualizar crescimentos, decréscimos, através de gráficos, do que em leis matemáticas ou em tabelas. No estudo das desigualdades, que iniciaremos hoje, é fundamental o uso de gráficos. Vejamos os tópicos da aula. Para as funções de primeiro e segundo graus, veremos estudo de sinais, sistemas de inequações, inequações produto e quociente. Para que valores de x uma função é menor do que zero? Para que valores de x uma função é maior do que zero? Resolver esse problema significa estudar os sinais da função. Observe na tela. x igual a menos b sobre a é a raiz da função f de x igual a ax mais b, isto é, o valor de x que anula a função. Sendo decrescente, o que ocorre para a maior do que zero? À esquerda da raiz, a função é negativa e à direita é positiva. Assim, genericamente, temos que, à esquerda da raiz, a função tem sinal contrário de a e à direita, a função tem o mesmo sinal de a. Contudo, podemos obter as soluções dessas inequações de primeiro grau usando as propriedades de desigualdade. Observe na tela. Para que valores de x a função f de x igual a 4 menos 2x é positiva? f de x é positiva, então f de x é maior que zero. Assim, 4 menos 2x é maior que zero. Subtraindo 4 dos dois membros, temos que menos 2x é maior que menos 4. Multiplicando os dois membros por menos 1 e lembrando das propriedades de desigualdade, temos que 2x é menor do que 4. Observe que houve uma inversão no sentido da desigualdade, já que multiplicamos por um negativo. Dividindo os dois membros por 2, resulta x menor que 2. E o conjunto de solução desta desigualdade é formado por todo x real, tal que x é menor do que 2. Vejamos a resolução desta mesma questão através do estudo de sinais. Observe na tela. Primeiro, obtemos a raiz, o valor que anula a função. 4 menos 2x é igual a zero. Subtraindo 4 dos dois lados, menos 2x é igual a menos 4. Multiplicando os dois membros por menos 1, 2x é igual a 4. E dividindo os dois membros por 2, temos que x é igual a 2. a igual a menos 2, menor que zero. Portanto, à esquerda da raiz, a função é positiva. À direita da raiz, a função é negativa, já que temos uma função decrescente. O conjunto de solução, neste caso, é formado por todo x real, tal que x é menor do que 2, que é exatamente o trecho onde a função é positiva. Para que valores de x uma função de segundo grau é menor do que zero? Para que valores de x ela é maior do que zero? Resolver essas questões significa estudar o sinal da função para cada x pertencente ao seu domínio. Observe a figura. Nos casos de delta maior do que zero, a parábola cruza o eixo x em dois pontos. O sinal da função é contrário ao de A entre as raízes e é o mesmo de A fora do intervalo das raízes. Para o caso de delta igual a zero, a parábola intercepta o eixo x em apenas um ponto. A função tem o mesmo sinal de A antes e depois da raiz. Para o caso de delta negativo, a função tem o mesmo sinal de A para qualquer x. Vejamos alguns exercícios de aplicação desses conceitos. Resolver o sistema x² menos 6x mais 5 menor ou igual a zero. 2x menos 4 maior que zero. x² menos 6x mais 5 deve ser menor ou igual a zero. Observe na tela. Primeiro, vamos determinar as suas raízes. Para isso, o cálculo do discriminante. b² menos 4ac. Substituindo os valores de a, b e c. Menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 5. 36 menos 20. E resulta 16. Por ser maior que zero, mostra a existência de raízes distintas. Pela fórmula de Bhaskara, temos que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E substituindo os valores, menos menos 6, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. O que resulta 6 mais ou menos 4 sobre 2. Temos duas raízes. 6 menos 4 sobre 2. 2 sobre 2, 1. E 6 mais 4 sobre 2. 10 sobre 2, 5. Representando as raízes em uma reta real. E como a é igual a 1 maior que zero, a parábola que representa essa função de segundo grau tem concavidade para cima. E, portanto, entre as raízes, a função é negativa. Fora das raízes, positiva. x² menos 6x mais 5 deve ser menor ou igual a zero. Onde isso ocorre? Entre as raízes, onde a função é negativa. Inclusive o 1, inclusive o 5. Portanto, a primeira inequação tem como conjunto solução o conjunto formado por todo x real, tal que x está entre 1 e 5, inclusive o 1, inclusive o 5. Vamos analisar agora a outra desigualdade, que é uma desigualdade do primeiro grau. 2x menos 4 maior do que zero. Somando 4 aos dois membros, temos que 2x é maior do que 4. Dividindo os dois membros por 2, resulta x maior do que 2. E o conjunto solução, para esta inequação de primeiro grau, é formado por todo x real, tal que x é maior do que 2. Bem, o exercício pede que você faça a intersecção, resolva o sistema, formado por esses dois conjuntos, que agora estão representados pelos conjuntos S1 e S2. Representando graficamente esses conjuntos S1 e S2, na terceira reta, faremos a intersecção. Vamos ver o que existe em comum entre esses dois conjuntos de solução. Como você pode perceber, o que há em comum são os valores entre 2 e 5, inclusive o 5, inclusive o 2. E o conjunto de solução, portanto, é formado por todo x real, tal que x está entre 2, exclusivo, e 5, inclusive. Vejamos mais uma questão de aplicação, conhecida como inequação quociente. Observe na tela. Resolver em R, x² menos 6x mais 5, sobre x menos 3, que deve ser menor ou igual a zero. chamando de f de x, a função x² menos 6x mais 5, temos do exercício anterior, que as suas raízes são iguais a 1 e 5, entre as raízes a função é negativa e fora das raízes a função é positiva. Chamando de g de x, a função que aparece no denominador, x menos 3, vamos calcular inicialmente a sua raiz. x menos 3 é igual a zero, então, x igual a 3. Representando no eixo real esse valor, e como temos uma função de primeiro grau, com coeficiente 1 acompanhando x, trata-se de uma função de primeiro grau crescente, portanto, negativa à esquerda da raiz e positiva à direita da raiz. O que nos interessa é determinar onde o quociente das duas funções estudadas é menor ou igual a zero, onde esse quociente é negativo ou nulo. Para isso, é construído um diagrama conhecido como diagrama quociente. Vamos representar, num primeiro espaço, os sinais da função f de x, que é negativa entre 1 e 5 e positiva fora desse intervalo. Já a função g de x, como vimos anteriormente, é negativa à esquerda do 3 e positiva à direita do 3. Bem, pela regra de sinais, podemos concluir os sinais da função quociente, f de x sobre g de x. À esquerda do 1, o que nós temos? Mais com menos, menos. Entre 1 e 3, menos com menos, dá mais. Entre 3 e 5, menos com mais, obtém-se menos. E à direita do 5, mais com mais, obtemos o mais. Como se quer, o que é menor ou igual a zero, vamos pegar o que tem menos. portanto, à esquerda do 1, menor do que 1, inclusive o 1, e no intervalo entre 3 e 5, exclusivo o 3, inclusive o 5. Por que excluir o 3? Porque nós temos um quociente e você sabe, não se divide por zero, portanto, condição de existência, o x não pode ser 3. Assim, o conjunto de solução é formado por todo x real, tal que x é menor ou igual a 1, ou entre 3 e 5, inclusive o 5. Como a regra de sinais para o produto é a mesma que para o quociente, exercícios envolvendo o produto de funções resolve-se de maneira semelhante à que fizemos para o quociente. Bons estudos e até a próxima!